Eu fiquei com uma pessoa que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão de traição Eu beijei um solteiro de aliança no bolso Ninguém me contou e eu me enrolei no rolo Só por descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado abriu o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Sempre me buscam, chamando torrido Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro E na hora que tá, é sempre corrido O amor no quarto de BR igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Só por descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado abriu o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Sempre me buscam, chamando torrido Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro E na hora que tá, é sempre corrido O amor no quarto de BR igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Sempre me buscam, chamando torrido Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro E na hora que tá, é sempre corrido O amor no quarto de BR igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça Beijo em valor Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então veja aí Que a culpa é nossa A melhor ser essa do mundo Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça Beijo em valor Beijo em valor Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí, que a culpa é nossa Já que cê não quer sair, como muda a história Então fala aí, que a culpa é nossa De cê ter traído, de cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como muda a história Então mente aí, que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Fecha os olhos Tira a roupa, só sua boca Tenho mel que acalma meu desejo E me leva até o céu surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecha os olhos Tira a roupa, só sua boca Tenho mel que acalma meu desejo E me leva E me leva Eu quero de novo Eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo, de novo Fecha os olhos A melhor serécia do mundo O mundo tem um amor Que quando deita E olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio Que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou Pela metade Cê imagina o resto É saudade Que toma, que toma, que toma Conta de mim E não me dá remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Adoro o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Ai, 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 ai Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Ai, 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 ai Tem coisas que nem querendo A gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o outro Tonto e você na vete A sua camisa Diz na minha caminhonete Os meus amigos Pergunta Que fim cê levou O meu pai não desiste Ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal Com nós dois Podia ter sido Mas não foi Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Ai, 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 ai Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Ai, 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 ai A melhor serência do mundo A melhor serência do mundo Sabe quando a gente termina um relacionamento Sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente meto louco na cidade Sai moendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já morrei Batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento Mas não macho Alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Eu já morrei Batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento Mas não macho Alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Amores imortais, não é só na letra da canção Ou um seriado cheio de paixão, que a gente assiste na TV As suas digitais, estão impregnadas no meu coração Vai além da pele, tem uma sensação, que em outras vidas eu amei você Eu desejo ficar reclamando, só me perguntando onde você está O pensamento ainda te desenha, só você, mas ninguém sabe assim Quando vai me amar? Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você no meu olhar Foi Deus quem mandou você até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar Essa machuca de mar Eu desejo ficar reclamando, só me perguntando onde você está O pensamento ainda te desenha, só você, mas ninguém sabe assim Quando vai me amar? Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você no meu olhar Foi Deus quem mandou você até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar Amanheceu e ainda não dormi Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você no meu olhar Foi Deus quem mandou você até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar Prepara o chifre que é só pedra A melhor seressa do mundo Prepara o chifre que é só pedra O bar de a minha te ligar Inocência sua me atender Sabendo que eu não vou ligar Que eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Mas gosta do que eu sei fazer sofrer Sabendo que eu sei fazer sofrer Sabendo que eu não vou ligar Mas gosta do que eu sei fazer sofrer Mas gosta de se enganar Mas gosta do que eu sei fazer sofrer 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 O que eu sei fazer sofrer É preciso fazer sofrer E o que eu sei produz O que é que eu faço pra mudar Morra atrás da esperança Porque você não vai voltar Sobrevivo mesmo sem tentar Cheia de nós na garganta Pensei em você ao nem pensar Pouca a pouco o coração Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me desse frio Vem depressa, vem em mim Salva-me do vazio Salva-me da escuridão Salva-me desse frio Não me deixe sozinha mais Oh, baby! Me propunho a continuar Mas o amor é uma palavra Que deixa a gente duvidar Sobrevivo mesmo sem tentar Cheia de nós na garganta Pensei em você ao nem pensar Pouca a pouco o coração Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me desse frio Vem depressa, vem em mim Salva-me do vazio Salva-me da escuridão Salva-me desse frio Não me deixe sozinha mais Salva-me do vazio Salva-me do vazio Salva-me da solidão Salva-me desse frio Vem depressa, vem em mim Salva-me do vazio Salva-me da escuridão Salva-me desse frio Não me deixe sozinha mais Salva-me do vazio Salva-me do vazio Salva-me da clazinha Essa é pra você, meu amor Sonhar contigo Por toda a vida Sonhar contigo Meu amor Minha querida Viver pensando Em ti somente Viver te amando Ser só teu Eternamente Este é o meu Maior desejo Tomar tuas mãos Calar tua voz No longo beijo E ter-te sempre Bem junto a mim Viver te amando Ser só teu Até o fim A melhor seresta do mundo Oh, bebê, essa aqui é pra recordar de gostoso, hein? Ah, sinfone Este é o meu Maior desejo Tomar tuas mãos Calar tua voz No longo beijo E ter-te sempre E ter-te sempre Bem junto a mim Viver te amando Viver te amando Ser só teu Cada beijo Cada beijo que você me dá Faz meu corpo Faz meu corpo todo estremecer Sem você Sem você Sem você Eu sei que não teria Nenhuma razão Pra viver É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça Aconteça Seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto A melhor serência do mundo A ser minha espertura Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Eu sei que não teria Nenhuma razão Pra viver É por você Que canto É por você Que canto Seresta da Clecinha É só pedra Rapaz, esse tom de voz Quem cê pensar que é Primeiro passo pra ser homem Aprendi a tratar direito uma mulher É que eu não aceito Coloca o dedo na minha cara Eu sou mulher demais Pra engolir Sabor calada Vacilou Me perdeu Quer voltar Mas é tarde Vai embora da minha vida O que é que eu chame Eu tá de saco Conta pra ele O que você fez Que uma mulher foda Virou sua ex Quis ser o bichão Agora engole Calado Outro valorizando Conta pra ele O que você fez Que uma mulher foda Virou sua ex Quis ser o bichão Agora engole Calado Outro valorizando Que era pra você Ter valorizado Quem perdeu Me chora É que eu não aceito Coloca o dedo na minha cara Eu sou mulher demais Pra engolir Sabor calada Vacilou Me perdeu Quer voltar Mas é tarde Vai embora da minha vida O que é que eu chame Conta pra ele O que você fez Que uma mulher foda Virou sua ex Quis ser o bichão Agora engole Calado Outro valorizando Conta pra ele O que você fez Que uma mulher foda Virou sua ex Quis ser o bichão Agora engole Calado Outro valorizando Que era pra você Conta pra ele O que você fez Que uma mulher foda Virou sua ex Quis ser o bichão Agora engole Calado Outro valorizando Conta pra ele O que você fez Que uma mulher foda Virou sua ex Quis ser o bichão Agora engole Calado Outro valorizando Que era pra você Ter valorizado Seresta da classinha Sei que quando me for Você vai chorar Porque vou para sempre Pra não mais voltar Vou levar nos meus lábios O gosto do beijo O calor do teu corpo E noite de desejos Que a gente passou Que a gente se amou Você está dividida Eu posso entender Mas eu sei que esse outro Não ama você Pois só te faz chorar Só te faz sofrer E eu venho de longe Pra te socorrer Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry Baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry Baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chore mais Basta você pedir Que eu fico pra sempre E prometo te amar Eternamente Quero viver a vida inteira Ao teu lado Ser somente amigo Eternos namorados Basta você pedir Que eu fico aqui Você está dividida Eu posso entender Mas eu sei que esse outro Não ama você Pois só te faz chorar Só te faz sofrer E eu venho de longe Pra te socorrer Não chores mais, meu bem Não chores mais, meu bem Don't cry Baby, don't cry Não chores mais, meu bem Não chores mais, meu bem Don't cry Baby, don't cry Não chores mais, meu bem Não chores mais, meu bem Quando você foi embora, eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem, escuta o que eu digo O amor que eu te dei, ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara, vai me dar razão E descobri que ele foi sua ilusão Porque não fez amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Te deixa na mão depois de ter transado E não realiza suas fantasias E quando rolar na cama cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dou o amor que ele não te deu E quando me amar de novo você vai lembrar Que quando me deixou te pedir pra ficar Porque quem satisfaz sempre você sou doer Na hora que quebrar a cara, vai me dar razão E descobri que ele foi sua ilusão Porque não fez amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Te deixa na mão depois de ter transado E não realiza suas fantasias E quando rolar na cama cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dou o amor que ele não te deu E quando me amar de novo você vai lembrar Que quando me deixou te pedir pra ficar Porque quem satisfaz sempre você sou doer E quando me deixou te pedir pra ficar E quando me deixou te pedir pra ficar Seressa da Clecinha Eu sei que acabou Aquele seu amor Não é mais o mesmo Está tão diferente Já esqueceu da gente De quem te ama Você nem lembrou Esse dia passou Meu coração sofreu calado No dia em que me disse sim No dia em que me disse sim Juramos um amor sem fim Tantos anos de casado Parabéns Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra nós dois Mesmo você se esquecendo Continue em mim crescendo Esse seu jeito louco Esse seu jeito louco de te amar Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra nós dois E nesse dia abençoado Eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor recomeçar Prepara o chifre que é só pedrada Você nem lembrou Esse dia passou Meu coração sofreu calado No dia em que me disse sim Juramos um amor sem fim Tantos anos de casado Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra nós dois Mesmo você se esquecendo Continue em mim crescendo Esse seu jeito louco de te amar Parabéns pra você Parabéns pra nós dois E nesse dia abençoado Eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor recomeçar 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 Te conceito Te conceito Te conceito sempre assim Cheia de charme Toda linda pra mim Toda linda pra mim Te amo tanto E não posso explicar Te quero querida Meu destino é te amar Você é tudo que eu sonhei És minha rainha Por quem me apaixonei Seu lindo sorriso Me conquistou Te quero querida Te quero querida Tu és minha vida Vem cá meu amor É muita sofrência É muita sofrência Bebê Eu te amo Eu te amo Eu te amo tanto E não posso explicar Te quero querida Te quero querida Meu destino é te amar Você é tudo que eu sonhei És minha rainha Por quem me apaixonei Seu lindo sorriso Seu lindo sorriso Me conquistou Te quero querida Tu és minha vida Vem cá meu amor Vem cá meu amor Tu és minha vida Vem cá meu amor Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página E foi E foi o seu diário E foi o seu diário Arrancada Sou eu choricido Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar Quero arrancar essa página E foi o seu diário 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 Quero arrancar Quero arrancar Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Quero arrancar essa página Da minha vida 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 Boris Cedes O cara das bandas 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Estou a vibrar no hotel a D Sado por show, do parto's own voice Oh, Toronto, this is D5D Give up a tens of hearts, makes rumble with this Informa essa, we end on the queue And all's come, just come on